E aí rapá Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetal Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo cupô Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papim, não Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papim Então desliza, desliza, vem jogando esse papo Preparar, pode pá, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vejo o cabecinho Preparar, pode pá, vai ser só colocado Maninho, a nave, pode copiada Alô meu parceiro, Nyan, que tamo junto Pra discúdio Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave, eu mando ela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, bate em grupo, ô Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo, não Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo, não Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo, não Então deslizar, deslizar, vejo o cabecinho Preparar, pode pá, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vejo o cabecinho Preparar, pode pá, vai ser só colocado Maninho, a nave Pode copiar, tá? E aí, rapá, tamo de volta Pode copiar É o ninho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não vai arrumar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então se prepara, na batom, mata pão Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar Sem negligência vai que o pai tá boladão Mike WF que te bota com pressão É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Só uma entrada pra dizer pra você pular Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota Então bota, vai Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Pedrinho aqui cheguei em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não vai arrumar problema Tu pediu pra eu te voltar e eu volto com pressão Então se prepara, dá uma tomada, vamos se preparar Que eu vou te voltar, se prepara, doida pra zenar Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mike WF que te bota com pressão É só a entrada, mas eu não vim pra ficar Só a entrada pra dizer, vai ser fular Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota Então bota, vai Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão É isso Mano a nave Kang Studio Produções gravando tudo Mano a nave Não deixe acabar a bebida Senão eu volto a lucidez Teletransporto pra aquele dia Em que eu te falei Hoje eu sou muito novo Não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar sem se apegar Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá E aí, rapá Manguinho a nave Estamos de volta Viu, mano, é dê Esse é o piquê Esse é o piquê Vamo embora Então, vai Kang Studio Produção É outra parada, entendeu? É só fora, molecote Aqueles piquê Não deixe acabar a bebida Senão eu volto à lucidez Teletransporte pra aquele dia Em que eu te falei Hoje eu sou muito novo Não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar Sem se apegar Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa Mas se se apaixonar Eu vou abandonar Vem cá Vem cá Vamos lá E aí, rapá Manginho a nave Tamo de volta, viu, manete? Esse é o piquê Esse é o piquê Vamos lá Vamos lá Canta o estúdio na produção É outra parada, entendeu? É só coro, moleco Aquele speaker Canga, tô com um bagulho aqui, mano Acho que você vai gostar pra caramba Vai ficar massa nessa versão Se liga aí, ó Aú Rei do gato Tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-tchir-t Eu sou a chuca, você destruiu meu relacionamento Perdi casa, carro e apartamento Passa toda cana em várias todo tempo Não perdi mil e vê, não perdi mil e vê Dá uma cavalgada, dá uma kikara, dá uma sentada Dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Peça poderosa, dá uma cavalgada, dá uma sentada Dá uma kikara, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Peça poderosa, dá uma cavalgada Que kikara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Peça poderosa, é, mané O rei do garra Da uma cavalgaré, dá uma kikara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parro Com essa poderosa Da uma cavalgaré, dá uma kikara, dá uma empinada, dá uma parro Com essa poderosa Eu sou a chuca, você destruiu meu relacionamento Perdi casa, carro e apartamento Apartou toda a cana e várias todo o tempo Não perdi mil e veio, não perdi mil e veio Dá uma cavalgada, dá uma kikara, dá uma sentada Dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa, dá uma cavalgada, dá uma sentada Dá uma kikara, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa, dá uma cavalgada Dá uma kikara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega aí não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha é só você Gatinha é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Vem, me dá tesão devagar Mano uma nave Pode copiar, tá Se bora, se bora Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver, yeah Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua média posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Que já vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amar, vem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta, vem Rebola, vem, vou te machucar daquele jeito Então gatinha é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ter Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love, love com você Um love, love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é caí Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é caí Marinho a nave Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sentir saudade Zero curtida, zero vontade de te ter 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 Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer De conchinha sem roupa e fazer Um love, love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é caí Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não é caí Manila na vez Canto estúdio é outra parada Canto estúdio é outra parada Huuu Manila na vez Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai e mil lembranças vem, e em toda só encontro você Imagina a gente que fazendo amor, ou a cama em roupa do sol pra sair Pra ficar perfeita acende o cavão, a love meia meia que ele narri É que tua essência já me dominou, seu cheiro já se torna um pedaço de mim A gente nem vai precisar de cobertor, garoto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, em cima de mim Bem gostosinho Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, em cima de mim Bem gostosinho Alô minha parceira Laridense E aí rapá Alô meu parceiro Lafiote Em nome de Kang Studio, tamo de volta Duas da manhã, gosto de hortelã, tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai ir, mil lembranças vem E em toda ação encontro você Imagina a gente que vai ver no amor Uma cama e um voo do sol, pensa aí Pra ficar perfeito sem de um carvão Alô meu parceiro Lafiote A gente não vai precisar de cobertor, garoto que você nem vai querer dormir Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, em cima de mim Bem gostosinho Então senta aqui, vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho Vem deslizando, encaixando em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim Bem gostosinho Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na froia ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby do azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Mano em uma nave Mano em uma nave Pode copiar da Canga escúdio na produção É outra parada, entendeu? Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na froia ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby do azul Por isso, essa gelada eu vou beber Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Mano em uma nave Pode copiar da Canga escúdio na produção É outra parada, entendeu? Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela So te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, se tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, se tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, libera ela, libera ela Menina, essa peca que quica de pé na venta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Taku Shuray 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 suray Taku Shuray 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 Vai no chão vai no chão vai Mas tá com xeira 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 que eu no chão Tá com xeira 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 Mas não vinha vai Tá com xeira 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 que eu no chão Tá com xeira 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 que eu no chão Menina, essa peca que quica de pé na veta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Vai no chão, vai, no chão, vai Mas tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro Mas novinha, vai Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Se inscreva no canal